Edmilho Pinheiro comenta que não gostou da escalação do Goiás, ele com 3 aqueiros, 3 volantes, sem ninguém para a criação, diz que avisou mais de 100 vezes que não iria funcionar ali no primeiro tempo, enfim, dando a sua opinião como torcedor, e também enaltecendo o trabalho do Emerson Ávila na questão de ter uma característica de jogo, apesar dos erros nessa partida de anti-universitário, o que disse também o Edmilho em relação, por exemplo, aos outros diretores do Goiás, que também alertaram sobre essa possibilidade de uma partida ruim, especialmente no primeiro tempo, o Arlen Menezes, o próprio Paulo Rogério Pinheiro, o presidente do Goiás, o Edmilho também comentou a respeito de outras situações, como por exemplo poupar, até mesmo em outras competições, como na Série A do Campeonato Brasileiro, já falei que eu não concordo com essa questão de apenas poupar os jogadores na disputa da Copa Sul-Americana, a questão contratual do volante Zé Ricardo trouxe um pouco mais de detalhes e confirmando aquilo que eu havia trago para vocês ontem, onde não existe uma opção de compra por parte do Goiás, disse que queria ver o Ariel no time titular, enfim, até mesmo a questão do Lucas Alta que teve um problema no duelo contra o Bahia, será que fica à disposição vários assuntos para a gente comentar no nosso vídeo de hoje? Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. No vídeo de ontem, a análise da vitória por 1x0 contra o Universitário, golaço absurdo do Apodi, vou deixar essa análise completa na tela final, combinado? Para você palpitar nos jogos de hoje, na Copa Libertadores da América, te indico a Betsu, casa de apostas esportivas, padrocinadora aqui do nosso canal. Como, por exemplo, várias ótimas cotações para a partida de hoje, Nublense e Flamengo, uma vitória do Flamengo fora 1x52 a cada real postado, um empate 4x15 e uma vitória do Nublense em casa 6x04. Teremos outro jogaço também entre Argentinos Juniors e Corinthians, uma vitória do Argentinos em casa 1x93, um empate 3x43 e um triunfo do Corinthians fora 3x79. Outro brasileiro que entra em campo também, nessa próxima quinta-feira, é o Fluminense, que visita o Chase Strongest, com a vitória do Fluminense fora 2x45, um empate 3x27 e uma vitória dos bolivianos em casa, pagando 2x83 a cada real postado. Ainda hoje também, outra partida de outra equipe brasileira, o Palmeiras que visita o Serro Portenho no Paraguai, com a vitória do Palmeiras fora 1x75, um empate a 3x67 e todas as outras cotações. Não só na Libertadores, quanto também na Sul-Americana, o jogo do Goiás diante o São Paulo, na Série A do Campeonato Brasileiro, já está disponível, inclusive, lá na Betisul. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje, para repercutir as falas do Edmilio Pinheiro, talvez hoje a principal figura da diretoria do Goiás, o que mais fala com a imprensa, com a própria torcida. Eu acho interessante também você, pelo menos, ter ali uma maior interatividade com o torcedor. Goiás que foi, assim, historicamente, né, sempre foi um clube muito fechado. Nessa questão de, pelo menos, ter alguém para comunicar com o torcedor, o Ali Menezes raramente faz isso, né, se o Ali aparecer uma ou outra vez no ano para falar, já é muito. Compreendo, cada um tem o seu perfil. O Paulo Rogério até falava um pouco mais ali no começo do seu mandato, 2021, 2022, porém, nessa última temporada acabou sumindo bastante, desde mais ou menos agosto do ano passado. E o Edmilio que tomou, aí, essa responsabilidade. Em entrevista ontem ao pessoal da rádio Bandinho de Goiânia, muito obrigado, aí, toda a galera, ele garantiu alguns pontos, né, tanto em relação à crítica da escalação inicial do Goiás, no primeiro tempo, a relação, também, de poupar jogadores para a sequência do Brasileirão. Ah, eu já falei sobre isso, né, não concordo, Goiás, justamente, apenas na Copa Sul-Americana, que os jogadores apresentam um CK alto, que não podem atuar por conta de desgaste físico, e mesmo em jogos da Série A do Brasileirão, isso raramente acontece. É óbvio, não quero que o Goiás coloque o Morelli numa partida como ontem, já que o jogador está lesionado, tem um grande risco de machucar, como era no caso do Maguinho, do Lucas Alter, tudo bem, mas você pode fazer uma mescla mais inteligente, colocando três jogadores diferentes a cada partida, e aí, sim, você ter um time mais forte. Até porque, quando tira jogadores fundamentais, nesse elenco do Goiás, você tirando um ou dois, até que dá para quebrar um galho. Mas na hora que você tira tanto o Sandro, o Palacios, o Morelli, o Dieguinho, o Matheus Peixoto, que apesar dos pesares, sabe sim fazer a parede, o Vinícius, o Apodi, o time desconfigura totalmente, e foi isso que a gente viu no jogo de ontem. O Edmil comentou o seguinte, a respeito da escalação, não gostando, né, dos 11 iniciais. Abre aspas, acho que não podemos cometer erros de posicionamento do que entramos hoje. Era previsto que faríamos o primeiro tempo, devido ao esquema adotado hoje. Me deixou muito contrariado, realmente, essa situação. Quanto ao presidente, o Arle, e nós também não conseguimos entender determinadas coisas. Infelizmente, essa é a condição do futebol, a gente só segue o fluxo, mas o que importa é a vitória. Não tivemos nenhuma chance no primeiro tempo, devido à maneira que o time entrou. Isso foi dito, falado, não tinha como evoluir. Não é problema dos jogadores. O Emerson é muito bom, deu uma cara ao time. Eu sempre quis Goiás como o Marrocos, fecha aspas, mencionando aquele exemplo de um time bastante aguerrido, no meio de campo, uma zaga muito forte, e fisicamente, também falando, jogadores de muita velocidade, até que o Goiás se assemelha. Nesse ponto também, com a silêncio marroquina, que fez uma baita Copa, na temporada passada. Nós falamos 10 vezes, 100 vezes, como íamos criar. Era nítido. Vamos experimentar um Ariel, um Simeone. São jogadores que estão com força física, que não são craques. Na minha visão, não é só mesclar. Não vai ter que fazer isso na sua. Daqui a pouco, também, no Campeonato Brasileiro. Para sábado, já não temos o nosso forte, que é o meio de campo. No caso, tanto o Zé Ricardo, quanto também o Morelli. Isso, para mim, não dá. Com três zagueiros, sou torcedor. Apenas minha opinião. Foi o Emerson que fez o meio de campo. Méritos para ele. Na minha visão, hoje, e avisamos ele, ele não acertou. Na minha visão, a torcida não pode xingar o técnico, como aconteceu ali no caso, na virada do primeiro tempo. culpando o Emerson Abler. No fato, assim, dele colocar os jogadores mesclados. E isso é óbvio que não é responsabilidade dele. Na teoria, você deveria chegar em um consenso com a diretoria. Obviamente, a parte da comissão médica, também, do Goiás, no departamento de fisiologia, para observar os jogadores melhores fisicamente. Mas essa prioridade de Série A do Campeonato Brasileiro, é, de fato, a diretoria que passa para eles. Porém, tirando essa questão, eu não concordo com o Goiás jogar a Sul-Americana como elenco reserva. Batalhou tanto para isso, ano passado. Então, por que que só não ficou ali na 15ª colocação e já estava de bom tamanho, né? Na visão da diretoria? É, se está na competição, tem sim que utilizar uma força no máximo. Mas, mesmo claro, os jogadores, são jogos, digamos, descartáveis fora de casa. O Goiás tem o São Paulo fora de casa. Naquela tabela inicial do Campeonato Brasileiro, ninguém coloca como três pontos. Não são partidas decisivas. Não é o Goiabá em casa. Não é o América. Não é o Vasco. Não é aquele jogo, assim, que é ganhar ou ganhar. Não. Geralmente, todos os adversários do Goiás, nessa luta inicial contra o rebaixamento, irão perder para o São Paulo e para o Internacional Fora. Então, não existe essa necessidade de partidas tão difíceis você colocar um time totalmente desconfigurado, como já aconteceu nessa Sul-Americana, né? Tanto no jogo contra o Santa Fé, na estreia na Serrinha, contra o Ginásia, também meio mesclado aqui na Argentina, e também nesse último compromisso diante universitário. Dito isso, é óbvio que o Emerson Avel poderia ter feito algo mais inteligente na partida de ontem, né? Porque mesmo utilizando seus jogadores reservas, o West tem totais condições de vencer qualquer um desses times do grupo, já que conta, sim, com a superioridade financeira dentro da liga, né? Obviamente, a liga brasileira é mais forte do que a colombiana, a argentina, o peruano, isso é natural. Mas o Emerson Avel com as opções que ele tinha poderia, igual o Edmil pontuou também, fazer algo diferente. Tentava o Ariel, o Diego Gonçalves, beleza, não vem naquela fase maravilhosa, mas tenta o Diego Gonçalves com o Alisson e o Felipe Costa lá na frente. Tira esse esquema com três zagueiros, os dois laterais também que não atacavam. Três volantes, onde o Zé Ricardo demorou ali um pouco ainda pra entender, pra fazer um papel totalmente diferente, né? Do que ele vinha fazendo, quase jogando como um camisa 10 ali nos minutos finais da primeira etapa. Então era nítido e claro que o Goiás não conseguiria fazer tanta coisa. Foi isso que pontuou também o Edmil Pinheiro e ressaltando também essa questão do Emerson Avel. Que de fato foi ele, sim, que fez esse meio de campo do Goiás funcionar. O Zé Ricardo, o Dieguinho, também o Morelli, o Palacios, né? Que voltou muito bem ao time. Se a gente imaginar, o Campeonato Goiano, tem sim os seus métodos. Não concordo com a diretoria que obviamente dá essa obrigação, digamos assim, de priorizar a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Emerson Avela também obviamente tem o seu papel de culpa na escalação inicial. Pro segundo tempo, foi ele, né? Que no caso decidiu colocar ali o Guapodi e marcou o gol o Sander também com belíssimo lançamento. Mas nesse ponto também inicial de escalação, concordo com o Edmil Pinheiro, mas não concordo com o posicionamento da diretoria de preterir a disputa da Copa Sul-Americana. Antes de seguirmos aqui com o nosso vídeo, quero passar o recado da RT Facas para você adquirir um lindo copo personalizado, térmico, né? Um copo térmico personalizado do maior do Centro-Oeste como essas novas opções que eu vou deixar passando aqui para vocês o videozinho lá da RT Facas. Você encontra, além dos copos térmicos, também facas personalizadas do maior do Centro-Oeste. Você pode colocar ali o seu nome, fazer também, por exemplo, um envio, né? Para todo o Brasil, para um presente, entregas em toda a Goiânia e região. E você vindo aqui pelo nosso canal, tendo também um preço especial. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, tanto do Instagram para você observar ali as melhores opções, né? De facas e copos térmicos personalizados do Verdão. Outros produtos também, né? Com várias outras alternativas também. Você encontra o nosso parceiro do canal. E o WhatsApp. Já vai lá, fala diretamente com o Roberto, fala que você veio aqui também pelo YouTube do Goiás News e adquira o seu produto personalizado do maior do Centro-Oeste. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e você encontra também a RT Facas no primeiro comentário fixado e lá no Instagram. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero também dar uma ênfase na outra declaração do Edminho Pinheiro em relação ao Ariel. Ele disse ali, além disso, né? Daquele primeiro momento de poderia ter testado algo diferente o Ariel ou o Simeone no meio de campo. Ele também colocou o seguinte em uma segunda oportunidade. Abre aspas. Não contratamos o Ariel para não jogar. É um menino bom que sabe a hora dele vai chegar, né? Quem sabe a hora dele vai chegar. Não é qualquer um que marca cinco gols pelo Anápolis no Campeonato Goiano onde fez uma boa disputa. Fecha aspas, né? O que disse o Edminho Pinheiro em relação ao meia Ariel falando que não contratou para não jogar. De fato, parece que não caiu nas graças do técnico Emerson Ávila. Ele fez apenas um jogo pelo Goiás ainda quando o Guto Ferreira estava no comando lá no dia 4 de abril, né? Um empate 0x0 na estreia da Sul-Americana contra o Santa Fé. Ontem, inclusive, ficou no banco de reservas. Mas em momento algum a gente via como a possibilidade dele atuar. Até porque com o Emerson Ávila o Ariel ficou apenas uma vez no banco de reservas. Aconteceu no duelo também fora de casa contra o Flamengo, né? Lá no dia 10 de maio ele ficou no banco porém não participou de nenhum minuto. Então, um jogador que não vem sendo aproveitado no Goiás o Edminho também falou que poderia ser uma opção ali, quem sabe no meio de campo, né? Testar algo diferente do que 3 volantes de marcação que não sabe jogar digamos com uma grande criatividade de costas para marcação buscando um drible curto exceto pelo Zé Ricardo que também já estava bastante desgastado ficou ali até os minutos finais porque o Zé Ricardo estava... está suspenso, né? para o próximo jogo do Goiás contra o São Paulo então o Edminho também falando que quer vir um pouco mais de minutos, né? Do Ariel que não foi contratado apenas para ficar no banco de reservas. Uma outra questão que o Edminho também pontuou é que o Lucas Alter de fato estava mal fisicamente para esse tuédo na Copa Sul-Americana dessa maneira ele foi poupado. Por exemplo do Lucas Alter eu não sou a favor do Goiás ah, o cara apresentou um cansaço muito grande nas duas últimas partidas beleza não tem problema algum você preservar ele independente de qual jogo fosse agora como aconteceu por exemplo contra o Morelli com o Morelli, né? nos duelos diante o Paissandu o Bahia não estava bem fisicamente não tem a menor possibilidade de atuar para não agravar essa lesão e aí tudo bem mas por exemplo por que não poupou o Lucas Alter contra o Paissandu colocou o Sidmar lá na zaga o Raulter atuasse contra o Bahia e agora diante o Santa Fé entendeu? É aí que eu questiono essa questão de rotatividade dentro do elenco que pode sim ser bem feita sobre o Lucas Alter o Edminho ele confirmou também que o jogador ele sentiu a parte do gramado da Arena Fontenova onde era um piso muito duro acabou desgastando demais ali principalmente a parte do joelho do jogador ficou com medo de ter alguma questão envolvendo também o seu tornozelo por exemplo alguma lesão no tendão de Aquiles o atleta realizou exames ainda neste último final de semana porém não foi constatado nada de mais grave o Lucas Alter também já ficando à disposição para o Emerson Ávila nesse duelo diante o São Paulo foi isso que ele garantiu o Edminho na entrevista à Rádio Band News e outro ponto também envolvendo o volante Zé Ricardo ontem fez sim uma boa partida dentro das suas possibilidades ficou muito isolado ali no meio de campo mas tentou é um cara que ainda falta um pouco de inteligência na questão de levar muitos cartões amarelos acho que é natural também pela idade a primeira série A dele também sendo titular beleza não tem muito o que contestar dentro de campo sabendo fazendo o que ele já sabe fazer agrega bastante o Zé Ricardo o Edminho comentou o seguinte a respeito do jogador onde inclusive eu trouxe o vídeo ontem falando que o Goiás não tem uma opção de compra fixada um passe ao final do seu contrato de empréstimo abre aspas ele é da empresa do Eduardo Uran o dono no caso do Tom Bens o Ali tem conversado muito vamos ver eu espero que não seja como o Rodrigo que foi por exemplo para o Palmeiras e jogou apenas um jogo lá e foi embora sabemos que um jogador que não é tão simples assim mas vamos ver o jogador está muito feliz aqui vamos trabalhar e quem sabe exista essa possibilidade no final do ano fecha aspas o que disse o Edminho sem tanta perspectiva mas assim tentando garantir que o Ali já está em conversas por exemplo com o Eduardo Uran que é um grande empresário do futebol brasileiro ele que coloca basicamente todos os jogadores no Tom Bens e obviamente quando tem a possibilidade de uma equipe com maior poderio financeiro acaba negociando também os seus atletas então o Zé Ricardo com uma grande surpresa dentro desse atual elenco do Goiás não poderia ter contratado o jogador sem colocar nenhum passe fixado porque isso dá uma maior seguridade para o clube que está contratando já que por exemplo se aparecer uma outra equipe do futebol brasileiro o Goiás não pode exceto por exemplo de cobrir uma proposta algo que é muito pouco feito pela diretoria do Goiás então o Zé Ricardo com 30 partidas um gol marcado e uma assistência essa terceira declaração a respeito do jogador quando foi perguntado sobre o volante de 24 anos quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre todos esses assuntos envolvendo essa entrevista do Edminho Pinheiro o que você acha certo o que você acha errado pode deixar a sua opinião aqui embaixo concordando ou discordando de mim também análise do jogo especificamente de ontem essa vitória por 1x0 diante universitário vou deixar aqui na tela final e o link aqui embaixo na descrição você encontra o nosso canal de cortes tem o Instagram também no Goiás News o meu Instagram pessoal os apoiadores aqui do canal também tanto a Betsu quanto também a RT Fax quem voltou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade meus caros esmeraldinos valeu galera e aí tchau